Eu gosto demais de falar de sertão, da história do povo, do seu dialeto, das nossas manias, do nosso alfabeto, do fogo de lenha, da trempe no chão, dos nossos costumes e da tradição, da nossa cultura que é popular. Eu muito me orgulho de ser do lugar e solto meu grito que dói na garganta, pedaço de céu no chão, terra santa, mas perto de Deus, distante do mar. Sertão de bravura do bravo vaqueiro que quebra no peito espinho e catinga, lugar onde o mato da seca se vinga e o chão ganha vida na mão do roceiro. Trincheira de luta onde o cangaceiro fez dele um palácio pra nele morar. Sertão que conquista pelo paladar da tripa de porco e buchada de bode, do bofe com pinga que quem bebe pode tomar uma dose e depois versejar. Poeta Antônio Carneiro Poeta Antônio Carneiro